Aê, opa Certinho, certinho Deixa eu ver se tá virado aqui, tá E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, estamos aqui para mais um resenha de pai e filho Quinta-feira Mano, resenha número 184 Os moleque acabou de quebrar o bagulho do microfone, acredita? Osso, osso é muita gente Você tava aí, não tava? Quem quebrou foi o Jamal, que tava sentado aqui É, quem quebrou foi o Jamal Quem tava sentado foi o Jamal aqui? Olha como é que eu arrumei, ó Tecbond, certo, e sal Só isso Tecbond e sal, você olha o bang aqui, pertinho aqui Açúcar também serve, sabia? Qualquer pó branco, dá aqui? Qualquer pó branco, mano, tá ligado? Coca, tá ligado? Coca também serve Coca aí na geladeira Coca que tiver na geladeira Também serve Qualquer pó branco Não, na verdade não é qualquer pó branco, não Mas entre os dois De todos esses, bicarbonato diz que é o melhor É o que em pedra, mas porra Tem bicarbonato do nada em casa, né? Tem em casa, eu tenho Você tem? Bicarbonato, eu tenho Então, o que eu vejo os caras da gambiarra falar Bicarbonato é o bagulho da gambiarra Bicarbonato é o melhor, velho É, você mistura Dá pra você misturar uns negócios lá com o bicarbonato Se você limpar, se o chinelo que é branco, ele fica branco de novo Tá com dor de estômago, bicarbonato Tá ligado? Bicarbonato Já ouvi falar que também é bom também Dor de estômago, chama no bicarbonato O que você fez aí, Zé? Já Vai, tira com a mão Só pra você não fazer bosta Tá ligado? Tá, eu vi Você chutou o que aí, então? Eu chutei a cadeira Tá bom Eu chutei a cadeira É Caralho, viu, mano? Você tá ligado, mosca? Não Do Tiquititas? Ah, sei Agora eu sei qual é O mosca do Tiquititas, mano Cabelo cacheadinho e pá Eu sou do tempo do carrossel, velho Moreninho, parece até que o Jamal, ele Puta, o que que aconteceu com esse coitado aí? Ah, mano Descobrimos que ele é gay, hein, mano Não E ele é gay que curte uns negão Tipo senhor, assim 30 por 18 30 por 18, pai Ele lascou um beijo no cara lá no BBB, mano Teve um beijo gay no BBB? Poxa, dá inveja aquele beijo Um só não, né? Um só não, né? Teve vários Não, por enquanto só teve dos dois Mas vai ter mais Cê é louco Ele tem uma pegada, pai Ele pegou Mano Como assim do Tiquititas? Ele era do Tiquititas? Ele era o principal do Tiquititas Sério? É, ele Ele era tipo o No carro No carrocéu era o Ele seria tipo o Pedro É O fodão lá, tipo Que todo mundo gostava O que era Pedro? Não era Pedro, o nome dele? Sei lá, no carrocéu tinha um lá Que todo mundo gostava Ele é negro também Ele não é branco igual o Pedro Ele é tipo o Cirilo Só que é um Cirilo mais da hora Certo Era um Cirilo que deu certo É um Cirilo que deu certo É um Cirilo que deu certo Não tá sendo humilhado na novela o dia inteiro Igual o Cirilo Mas ele é um Cirilo que deu certo E maior, tipo Mais jovem Com uns 15 anos Ou 16, eu acho Porque o Cirilo era novão na época E ele lascou o beijão Porque agora ele já deve ter uns 20 e poucos, né? Tá certo Lascou o beijão, pai É amor, ele não Mano O negão, tipo assim Que ficou com ele É estilo senhor, pai O negão é grandão O negão é casado, pai Puta, o negão é casado? Mentira, mano Mentira, calma aí Você sabe mais do que eu, então Calma aí Não, não é que eu sei Até onde eu sei Velo que eu vejo no TikTok Posso estar falando besteira O negão é casado O negão é casado Só que ele tá no relacionamento aberto Com outro cara? Com outro cara Ah, mas até então Luciano Huck e Angélica Também estavam no relacionamento aberto Isso daí não é novidade Olha o que eu sou obrigado A ter que escutar, né, mano? Ah, é, pode ir pá Ele tá com um branquilão Grandão também, né? Tem uma foto dele dando aliança É mesmo O negão? É Não é o mesmo negão Eu sei que negão você tá falando É sim Outro dia eu vi um TikTok De um negão Não, 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 não Esse já é outro Eu vi um negão gigantão Pedindo um outro branquelo em casamento Esse negão que nós tá falando O negão ajoelhado Era do tamanho do branquelo Eu não lembro se ele é branquelo O negão ajoelhado, velho Eu não lembro se ele é branquelo Mas o cara O parceiro dele Mas o parceiro dele é E pediu ele em casamento Provavelmente Namoro, sei lá o que que era Aquela aliança E agora Mas é o casamento aberto É porque você é de velhos costumes Eu sou de velhos costumes Eu sou da velha guarda Você não entende nada, pai Você é É, pode crer Eu sou vintage O senhor é muito beta, pai Eu sou vintage Entendeu? E é isso, pai Mano, os caras Tá levantando a bandeira LGBT Eu achei da hora, pai Tá certo os caras, mano E rede nacional, pai Ah, mas na Globo Não conta, né? Eu quero ver quando for na Record Na Fazenda Aí eu vou falar E não, aí agora Agora eu tô vendo o bagulho Andar mesmo Agora o barato tá andando Deixa que Agora o bagulho tá andando No dia que for numa novela bíblica Aí eu vou falar Caralho, agora o bagulho tá andando Os 10 mandamentos Os 10 mandamentos Aí o cara meteu uma dessa Enquanto esse dia não chegar Tá doendo Porque na Globo, carai Na Globo todo mundo se come ali, mano É, é, é Milianos isso aí Não tem Não tem frescura nenhuma lá na Globo Aí do nada vem Ah, com as olhas de beleza Ah, bela merda Os caras vão falar assim Bela merda Eu quero ver no dia que for na Record Na Record eu vou falar Que o bagulho é sinistro mesmo Seja, amor Se você tivesse lá Pá, você tá lá no BBB Tudo mais Aí tem um mano Um parceiro seu lá, mano E desce em cima de você, mano Tipo assim O que você faria, mano? Sua reação Não precisa ser no Big Brother Não precisa ser no Big Brother Na vida real Na vida real Aquele pai que Não, na vida real, carai Mas cedo ou mais tarde Mas cedo ou mais tarde Só vai acontecer mesmo Mas cedo ou mais tarde Comigo também Não contei, pai Eu contei pro pai Eu tinha um brother Um brother meu que era gay E tipo assim Era não, ainda é É, era não Porque essa galera Não costuma deixar de ser, não Só hétero Quem costuma deixar de ser Eles metem esse louco De que não é mais Mas a gente sabe Tipo assim Agora eu sou de Deus Mas a gente sabe Ele é gay Ele é gay E é meu truta, tá ligado? Eu conheci ele E truta mesmo, mano Tipo de você trocar Mó ideia com ele Carai, mano Ele jogava umas minas E uma vez ele até me falou Um cara que ele tava pegando Que eu conheço Eu falei, mano Normalzão Você não tava pegando ele Ele é O cara é cachorrão, tio Cachorrão É por isso que ele tá pegando ele Cachorrão A menina que tava pegando Do meu lado Cachorro Ele é cachorrão mesmo Ele late assim Au Mas cedo ou mais tarde Jamal Mas cedo ou mais tarde Ele ficava assim Ele ficava todo ano Me agarrando Ele caiu Que eu quero te pegar, mano A sorte dele é que eu não corto pro outro lado Que ele é bonitão Mas cedo ou mais tarde Mas cedo ou mais tarde O mano vai dar ideia em você, mano Tá ligado? Vai dar ideia em você Porque o que é assim, mano As pessoas não conseguem entender Que às vezes as outras pessoas Só são educadas Só isso Não tem o bagulho Que eu sempre falo das minas Que às vezes você vai entrar num trampo Aí tem uma mina Aí a mina começa a te dar um bom dia Aí você fala uma paradinha A mina sorri Tá ligado? Aí você pergunta um bagulho E a mina responde Na tua cabeça é o quê? Cara, essa mina quer dar pra mim, filho Na cabeça da mina é Nossa, o Kaique é da hora, né? Gosto de conversar com ele Olho pra ele como se ele fosse meu irmão Tá ligado? Mas na sua cabeça Na sua cabeça, tá ligado? Tá rolando um bagulho tipo assim Carai, mano Vou estourar essa mina Tá ligado? Essa mina Vou virar essa mina do avesso Só que na cabeça da mina Tá tipo assim Oxó, já malzinho, ó Olha É como se eu estivesse vendo Meu irmão mais novo Tá ligado? E o seu parça Porque todo mundo tem um parça Filha da puta Nessa hora ele tá falando assim Cara Ela tá tão na sua É não? É o Greg É o Greg Todo mundo tem um Greg Pra chegar e falar assim Carai Que lá nos Estados Unidos Cusão, só chegar, irmão Só chegar Só chegar Tá fácil Tá fácil Tá fácil Cê é louco Não me dá nem oi Se não for é gay Se não for é gay Ela não me dá nem oi Tá ligado? Um belo dia Vai chegar um irmão com a mesma ideia Tá ligado? Vai chegar um irmão com a mesma ideia Qual que vai ser a sua? Tá ligado? Bom, primeiro Vamos supor que é o Dudes É O Dudes O Eduardo eu não duvido, hein? O Eduardo já dá sinais, né? Vamos supor que é o Dudes Pega todas as menininhas Vai no fundo, no fundo É, eu ia falar que eu não gosto disso E ia começar a estar risada Porque eu ia ficar feliz Porque Pelo menos alguém Não, eu ia ficar feliz Mano, na moral Caralho, eu não entendi Porque se ele tá Se ele tá me achando bonito Significa que outras meninas Também tá achando Porque o pessoal gay Ele é meio exigente Isso aí é verdade Isso aí é verdade Ficou legal Se tem uma raça exigente É a raça dos gays, velho Os gays são exigentes Os cara Os cara não Ó Você nunca vai ver um gay fedido Os cara não fede Você não vai ver um gay fedido Você não vai ver um gay mal vestido Ah, não ser os gays noia Tá ligado? É E olhe lá, viu? Porque eu conheço uns gays noia Eu conheço uns gays noia Que, mano A autoestima deles tá na tampa O cara tá perdido nas drogas Mas ele só anda Ele só anda bonitinho Tá ligado? Ele só anda bonitinho Não anda zoado Ele não anda zoado não, filho Gay é um Ó, mano Gay é exigente Tá ligado? E se o gay tá afim de você Tá ligado? Você tem que falar assim Caralho, mano Se o gay tá afim de mim Por que que eu tô sozinho nessa porra? Tá ligado? Por que que as minas também não querem? Sabe o que? Mano, sabe qual O questionamento que você tem que fazer É esse Se você tem um amigo gay, mano Não Por que um amigo gay, mano Ele é aquele cara que consegue convencer Qualquer mina a ficar com você, mano É Se você não for lerdão, galera Se você for lerdão Ela vai falar Pô, mano É, isso é verdade É, me beija, né? Isso é verdade Ele consegue Se você for um cara desenrolado Os caras tão estranhando Gay e nóia é o que mais tem aqui no centro É, gay e nóia é o que mais tem, velho Gay e nóia é o que mais tem, velho Gay e nóia que nós falamos É, craqueiro É, craqueiro É, não é gay que fuma maconha, cara É, não é gay que fuma maconha É, gay e nóia é o cara que craqueiro Gay não fuma maconha, mano Tá ligado? Já começa Fuma pra caralho Você é louco? Gay e fuma maconha? Oxe Eu nunca vi Quem não fuma é o senhor, mano Eu nunca vi Os senhores conservadores patriotas Os conservadores gays patriotas Mas acontece o seguinte, mano Porque assim Quando você é bem criado Pô, tem a cabeça pra dizer verdade Tem um gay muito da hora Lá no prédio do Vitor, tá ligado? Um parceiro nosso Ele vota no Bolsonaro Aí, ó Eu conheço vários, mano Ele vota no Bolsonaro Gay e vota no Bolsonaro Eu conheço os que milita Não é só votar O cara ainda milita Eu conheço os que milita ainda Não, mas ó Um bagulho que é o seguinte, mano Tá ligado? O... Quando você tem uma boa criação Você vê as pessoas como pessoas Foi isso que eu sempre ensinei pros meninos Não é, Kaique? É lógico Nunca ensinei pro Kaique Que ele tinha que... Como é que fala? Respeitar alguém porque o cara era gay Respeitar alguém porque o cara era baixo ou alto Ou usar óculos Ou é preto, ou é branco Ou é gordo, ou é magro Tá ligado? Eu sempre ensinei Mano, ali tem uma pessoa Tem uma pessoa ali na sua frente Você respeita essa pessoa Quem cresce numa casa assim Quem cresce numa casa desse jeito Aí um dia o amigo dele chega nele e fala assim Caraca, mano Pô, preciso te contar uma parada Ele o quê? Mano, eu sou gay A única coisa que um filho meu diria é Tem certeza? É isso? Fala, tenho Tá E vida que segue, tá ligado? Você não vai deixar de ser parça do cara Tá ligado? Você não vai deixar de ser parça do cara Você não vai... Porque essas conversas a gente já teve, tá ligado? Então, por exemplo O Kujamal, eu não lembro se ele perguntou Mas eu lembro que o Kaique perguntou assim Ah, mas e se os outros meninos me zoar? Tá ligado? Aí eu falei assim Mano, se os outros meninos te zoar E você deixar de ser amigo do seu... Do maluco que até então era seu amigo Tá ligado? Aí você descobre que ele é gay Porque quem vai te zoar sou eu Tem uma conversa do Cris Quando o Cris vai conversar com o Julius Por causa que o parceiro dele era andrógeno É andrógeno É andrógeno Porque nesse caso era gay É Porque agora, hoje em dia Não tem tanta zoeira quanto a isso Você pode ver que a zoeira deu uma bela diminuída Mas ainda um pouco antes Tipo, 2017 pra trás ainda Vai, 2015 pra trás 2010 mais ou menos A zoeira ainda é pesada A zoeira era pesada Lembra que os caras ficavam no pânico Bolinha, viado Que os caras ficavam... A zoeira era mal pensada Mas eu ensinei... Quem tinha um moleque gay já nessa época na minha escola? Mas sempre teve Mas agora os moleques... Agora os moleques estão se mostrando mais Mas eu... O Kaique chegou a perguntar pra mim assim Pá, mas e se os outros moleques me zoar? É, que os moleques zoavam pra caralho E se os outros moleques me zoar? Qualquer coisa era motivo de viadade Aí eu falei assim Kaique, você tem que entender um bagulho, tá ligado? A gente zoa quem não é gay Porque o cara fica puto Assim como você vai zoar o cara por outros bagulhos Mas você deixar de ser amigo Do seu amigo Porque se o seu amigo descolou pra você Que ele é gay Quem vai te zoar sou eu E aí, filho Você faz a conta Tá ligado? Porque, mano Porque eu zoo sem dó, velho Sem dó Eu zoo, eu zoo mesmo Eu zoo mesmo, tá ligado? Tá ligado? Hoje em dia eu posso E eu falava isso pro Kaique, mano Eu falava, mano Se você deixar de ser amigo do seu amigo Só porque ele falou pra você que ele é gay Quem vai te zoar sou eu, mano Porque você tá com medo dos seus amigos te zoar, caralho Tá ligado? Aí foi na época que eu falei pra você Falei, mano É da hora ser amigo de um gay Você já foi amigo de um gay? Tá ligado? Porque eu ainda falei pro Kaique Eu não falava isso pra você? Eu falava, mano O dia que você for amigo de um gay Você vai ver que é da hora, velho Porque é outra pegada Eu com 11 anos de idade, meu pai Tentando entender É da hora ser amigo de um gay Aí eu espalhando É da hora ser amigo de um gay, caralho 11 anos de idade Só pensando Falando, mano Porque os caras Caraca, eu tô da hora pra você, tio Não ia jogar essa parada pra mim, não Mas é, mano Tá ligado? Mas depois você cresce, mano Você é louco Você vai entendendo Você vai entendendo o porquê, mano Porque assim, mano Porque assim, ó O gay que conhece um cara Tá ligado? Que conhece um moleque assim Fica amigo de um moleque Que ele teve uma criação Que nem a que eu dei pros meus filhos Então é fácil ele confundir Tá ligado? É fácil ele confundir Tá porra? O Kaique só tá sendo meu amigo Porque sei lá No futuro a gente pode dar uns beijos Enquanto que o Kaique só tá sendo amigo dele Porque ele teve uma boa criação Então ele não vê ele como gay Como você conhece um cara gay Você vê um amigo desse cara gay Esse cara gay anda no mesmo ambiente que você Você descobre outros caras gays Que estão presos no armário Que estão presos São caras que você nunca vai imaginar Que ele é gay, velho Pois é Tem uma amiga É, às vezes até o que zoa É Às vezes até o que zoa É, malandrão Normalmente é sempre o que tá Tipo abalando, tá ligado? É o cara do momento Ô, rapidinho Você que tá chegando na live aí, mano Deixa o like aí, tá ligado? Duzentas e tantas pessoas na live aí E 60 likes Aí você tá de sacanagem, né, mano? Fortalece no like aí, né, mano? Mas fala aí, fala aí Aí, tipo assim, tem uma amiga minha lá, né Lá da rua Aí eu conversando com ela E ela tem vários amigos gay, né Ela me contou umas histórias, mano Que, tipo, de pessoas que estão presas no armário da rua Que eu olhava assim Eu falava, mano Impossível, mano Esse cara aí é Não tem como esse cara ser gay, mano Ela falou Cai, confia em mim, mano Eu vi, mano Aí, ó Eu vi Aí eu falei Caralho Mas sacoé, mano Sacoé, que teve um tempo que era embaçado, mano Tá ligado? Teve um tempo Eu vi esse tempo, mano O tempo que o bagulho era sinistro Tá ligado? Hoje, mano Pelo amor, velho Hoje é suavarço Hoje ninguém liga, mano Na boa Todo mundo caga, mano O cara que não caga É o cara que tá doido pra ser feliz E tá se segurando Esse é o cara que caga pra esses bagulhos Tá ligado? O cara que caga pra esses bagulhos É o cara que dentro dele, mano Ele tá doido pra ser feliz E fica lá, remoendo aquela porra Daqui a pouco ele tá com câncer Ou com uma gastrite infernal Aliado? Não tem esse mano que a gente tá falando aí? Uma úlcera, né? Nem gastrite Não tem esse mano que a gente tá falando no Big Brother? Aham Ele já tá virando a Lumena 2.0 Ah, chatão Lumeno Ah, o chatão Não, porque tem uma história dele com uma enfermeira Que ele custou a dizer A enfermeira branca Provavelmente era A enfermeira branca me distratou Falou que isso daí era um serviço do seu que pra médico Aí eu fui lá, estudei sete anos E quando eu virei médica Ela virou a minha enfermeira Aí todo mundo falou Caraca Ah, para Ele não falou assim Pai Ele não falou assim Pai Quem já viu esse vídeo pode falar Ele falou, ele tava falando de uma enfermeira Ó, vou tentar repetir com as palavras dele Ele falou Mano, uma vez eu tava no hospital Aí tinha uma enfermeira branca E eu olhei assim o médico fazendo alguma coisa No hospital da minha mãe só tinha enfermeira negra Parecia que a gente tava na África Aí ela Eu só tinha enfermeira negra No hospital que minha mãe tava Aí ela olhou pra mim Ela olhou pra mim E eu falei assim Nossa, eu queria fazer esse negócio Ela olhou e falou Menina, isso daí não é pra você Isso daí é pra médico Tipo de um jeito assim, né Diz ele que ela tava se tratando Não, tipo assim Mas é pro médico mesmo, caralho Eu não posso chegar lá Eu vou deixar ela fazer você ver Quer saber, moleque Cola aqui Que ligado Não, não Vai, vai, vai Só vem, só vem Que nem a Rochelle Você sabe amarrar um cadarço? Sei Então faz uma sutura aí, ó Então costura essa pele Já que você sabe Ah, pelo amor de Deus Aí, firmeza Continuando a história Eu não lembro se ela falou mais alguma coisa Mas eu tenho certeza que não tinha coisa racial em cima Do que ela falou Ela só deu uma Ela só falou Moleque, isso é coisa de médico É, isso é coisa de médico Não paga de louco Isso, entendeu? Aí, firmeza Terminando o assunto Ele falou que Depois disso que eu ouvi isso Eu provei pra mim mesmo Que ninguém ia falar um negócio desse pra mim Eu estudei sete anos E quando eu me formei Ela virou a minha enfermeira Puta, ainda tratou como se fosse a empregada dele Aí, tá geral colocando É engraçado que quando o oprimido Se forma Ele vira opressor Caralho Aí, tudo, mano Não, se pelo menos Se pelo menos A enfermeira tivesse dito assim, ó Isso é coisa de médico Seu negrinho Mas não Ela só falou Moleque, isso é coisa de médico Caralho Tá de sacanagem Ela falou Estuda bastante Você vai conseguir É, tipo Estuda bastante Ou então Tipo assim, mano Melhor você ser Pedreiro Já pensou em pedreiro? Já pensou em bater uma massa? Cara, será que se eu colocar A sua voz dele aqui Vai dar merda? Vai dar merda Vai dar merda A Globo é sinistra A Globo é sinistra Vai dar merda Ó Antes da gente ir aqui Pros temas aqui Que a galera mandou Tá ligado? Deixa eu olhar pra televisão vazia Pra quem não tá ligado A televisão bichou Tá ligado? A televisão bichou Cadê minha mão? Cadê minha mão? Não tem, tá ligado? A televisão bichou A gente fez uma gambiarra aqui Tá ligado? Então é o seguinte PECS Tá ligado? O serviço de entregas Mais rápido de São Paulo Aí ó Você que Ó O bagulho mudando até Acabou de mudar Você que vende aí Por Instagram Twitter Facebook Tá ligado? Contrata PECS aí Que os caras são animal Aí você vai conseguir Rastrear o motoca Da hora que você pega Da hora que ele pega A mercadoria Até a hora que ele entrega Você vai vender muito mais Você tá ligado? Que vende mais, irmão Vende mais se você fizer Esse esquema aí Demorou? Mandou bem? Mandou PECS Eu peço pra você Que por favor Siga eles lá No Instagram Tá aqui Arroba PECS Tá entregue Ó É a partir de 11,99 Hein, mano Entregue em São Paulo A grande São Paulo E outra Corre lá no Instagram deles E dá uma força por nós, mano Curte as postagens Fala que veio pelo canal E segue eles também, mano Dá uma ajuda do caramba Vamos lá, ó O Samuel Luiz Tá mandando aqui, ó Conselhos que todo jovem Deveria ouvir dos pais Coisas que não te avisaram Que seriam importantes Quando tu era mais novo Mas que agora São muito relevantes Na sua vida Vai, Jamal Você tem 15 anos Que conselho você daria Pros moleque de 7? Você tem 14 ou 15? Puta, nem você sabe Então é 15 Então é 15 Vai, fala no meu Ó Conselhos Nossa, sério Meu Deus do céu, viu, mano? Conselhos que você daria Vou ler de novo aqui, ó Conselhos que todo jovem Deveria ouvir dos pais Coisas que não te avisaram Que seriam importantes Quando tu era mais novo Mas que agora São muito relevantes Pra sua vida No seu caso No passado É Se o pai esquecesse De falar Isso Ou então você Ou você vê o menorzinho ali Bota o microfone Na frente dele Isso Você vê o menorzinho Isso Você vê o menorzinho hoje Você vê o menorzinho hoje aí Pá Que conselho você daria pro menor? Vai, o menor 7, 8 anos aí Vai Tô lá conversando com ele Em primeiro lugar Eu ia falar Skin Nossa Skin Compre skin Você ia falar Parece que abriu uma latinha Skin Compre skin Eu ia falar Pra ele Pra ele Ser humilde com as pessoas Vai, caralho Você tá dando conselho Pro jovem, mano Calma Você tá dando conselho Pro jovem que te segue, mano Eu ia falar Pra ele ser humilde com as pessoas Eu ia falar Pra ele parar de ter medo das coisas Porque às vezes o medo Transforma uma coisa pequena Numa coisa muito grande Medo do quê? Só pro moleque se situar aí No que você tá falando Exemplo, vamos supor Você quer chegar numa menina Que você gosta Você tá com medo Você tá Mano, você tá dando conselho Pra um moleque de 7 anos Ele ainda vê as minas Como inimigas Tá ligado? Ele vê as minas assim Como inimigas Não, mas eu tô dando um exemplo De você parar de ter medo Tipo, vamos supor Você quer fazer alguma coisa E você pensa que é aquela coisa Maior do que ela é Por causa do seu medo Se o medo começa a aumentar ela Cada vez mais E mais você pensa naquilo Mas aumenta E na cabeça do moleque Tá bananas De pijama Esse conselho serve Pros malucos mais velhos também Esse conselho é bom Serve pros malucos mais velhos E também pra você viver Não fica engessado Na mesma coisa Não começa a criar uma rotina Porque se você continuar Fazendo muita mesma coisa Você vai morrer fazendo só isso Então aproveita a sua vida ao máximo Porque você só se vive uma vez É isso É Quebra o microfone de novo Tonto Tonto Vai Kaique 23 anos na cabeça Dá uns conselhos aí Pros moleque de 15 Muita putaria É Dá uns conselhos aí Pros moleque de 15 Muita putaria Não 7 é pra ele Pra você já seria 15 14 e 15 16 por aí 14 e 15 mano Primeira coisa Respeitar os mais velhos Pelo amor de Deus Não seja arrogante Qualquer mais velho que você Seja seu tio Sua tia E essa fase é a pior Que é onde você acha que você é O pica das galáxias É Você acha que você é Só você Só você Aí eu li Olavo de Carvalho Eu sei tudo Sobre a direita Aí o outro idiota Aí eu li Marx Sei tudo sobre a esquerda A palavra desculpa Exige Existe Ela só tá travada aqui Licença A palavra licença Por favor Por favor Alguém tá conversando Você espera a conversa acabar E fala Licença aqui Exato E começa a falar com a pessoa Esbarrou na pessoa Desculpa irmão Valeu Quer conversar com alguém E fala Posso conversar com você rapidinho Explica isso daqui Mano Eu acho que o respeito É a base de tudo Tem uma que é excelente Que é Professor eu não entendi É Professor eu não entendi Aí os moleque do seu lado Vai falar Eles também não entenderam Mas você Mano Foda-se Mas ele só quer que as aulas cabem Ele só quer que as aulas cabem Mas mano Vai na minha Professor não entendi Você tá trampando Alguém tá fazendo uma coisa Que você queria fazer E você pode aprender Com aquela pessoa Licença irmão Como que você faz isso daqui Mano É É bem mais rápido Do jeito que eu faço Só isso mano Só isso Educação Acho que é educação A base de tudo Saber chegar Saber sair E é isso Não achar que você é o dono do mundo No meu caso Então seria os conselhos E também ó Se for fumar Narguile mano A essência melhor é a Zig Carvão Carvão Compra da Zomo Compra Compra o carvão de churrasco Podes não é legalzinho Compra um Um vapor Dos caras mesmo Você vai pagar mais de 300 e pouco A 400 conto Meu Deus do céu Ó Não toma red label Que essas porra é tudo falsa Red label Red label Cavalo branco Coquilante Tiver dinheiro mano De Jack Daniels pra cima Jack Daniels pra cima Toma 51 Que é original O meu conselho O meu conselho Pra você que tem 15 16 anos É não beba Não seja idiota Tá ligado Vai Meu conselho Pra quem é 23 A idade do Kaique Já tá homem Tá ligado Já tá homem Já na vida Primeiro Aprenda a fazer imposto de renda Segundo Estude inglês Isso é muito sério mano Tá ligado Aprenda inglês E hoje você não precisa Entrar numa escola Hoje você tem aí O Youtube Tem diversas aulas Aprenda Aprenda inglês E depois quando você Começar a aprender Começa a entrar aí No Omigo Ou comece a entrar Em qualquer outro site E converse em inglês Tá ligado Seja humilde De conhecer alguém Que conhece um gringo E fala assim Cara Você consegue fazer esse cara Falar comigo só por Cinco minutos Seja humilde Peça por favor Implore se for preciso Aprenda inglês Tá ligado É estude Mas não Quando a gente fala estuda Dá a impressão Tipo assim Entra numa faculdade Porque você precisa De uma faculdade Não Quer entrar numa faculdade Da hora Mas faça o curso Que você ama Tá ligado Pra você não ter que virar Um cara com um diploma Sem emprego Porque depois que você sair Dessa faculdade Você não vai ficar rico Ou vai conseguir um emprego Naquela área logo em seguida Muito pelo contrário Você vai passar pela fase Do estágio Depois da fase do estágio Você vai passar por aquela fase Onde ninguém acredita em você Pra depois você começar A ganhar dinheiro Nesse meio tempo Você já podia ter feito Vários cursos técnicos Que já estariam te dando Às vezes até mais dinheiro Do que o que a profissão Que você escolheu na faculdade Vai te dar Então é bom você ter Várias saídas Certo Case com a mulher Que ande lado a lado Com você O que é andar lado a lado Com você Case com a mulher Que tem aquela frase Os opostos se atraem Só é legal na transa Na hora de meter Isso é legal Porque no dia a dia Você vai querer alguém Que tem os mesmos objetivos Que você Que tem os mesmos pensamentos Que gosta às vezes Das mesmas coisas que você E quando ela não gosta Ela entende o espaço De cada um O senhor e a Cleide Pensa mais junto Assim em muitas coisas Mas vocês divergem em várias É, mas não Não na maioria Assim Tá ligado Eu digo assim Naquilo que compete A gente manter a nossa relação A gente anda junto Um ajuda o outro Tá ligado E tipo assim As minhas diversões Não são as mesmas Da Cleide Mas você tem que Ter essa coisa Do espaço Muito bem colocada Desde o começo Desde o namoro Não pode nunca deixar Pra Amanhã eu converso Sobre isso Depois eu falo Porque se eu não falar Agora eu não vou transar Não sei o que Não Tudo tem que ser Muito bem acertado Mas se falar Falar agora vai perder a transa Vai Falar agora vai perder a transa Tá ligado E mano Vai por mim Você vai transar de novo Isso é um conselho Muito forte Porque Você não perdi a transa Tá ligado Você não perdi a transa Hã? Você não perdi a transa Eu sei Por isso que eu tô falando Fica tranquilo Que você vai transar de novo Caralho Tá ligado Não porque Quando você é jovem Dá a impressão Que aquela mina É a última Que você vai comer Dá a impressão Que aquela é a última vez Que você vai meter E você vai ter que mover Céus e terras Pra meter de novo E não é Depende Ah não é Não é assim Você vai meter de novo Relaxa Depende Não é todo mundo Que pensa assim Eu mesmo não penso assim Ah eu tô comendo essa mina E vai saber lá Quando eu vou comer outra Eu já sei que eu consigo Comer outra depois Ah mas você vive um tempo Em que tá ao contrário As mina tão ainda Não ele vive um tempo Em que as mina Tão ainda atrás dos caras Talvez o senhor Eu vivi o tempo Vivia numa seca fodida Eu vivi o tempo Que se você não tivesse Cinco mina Você não transava duas vezes Às vezes você come uma mina Às vezes você come uma mina Tão gata E aí você pode ter Esse tipo de pensamento Você fala Caralho mano Acho que eu não vou mais Conseguir pegar uma mina Tão bonita igual essa Vou segurar essa Ah eu já não tive essa brisa não O meu negócio era xereca O que vinha ao redor Dessa xereca Eu não tinha muito Esse tempo ruim não Tá ligado É isso mano Aprende a fazer imposto de renda Também E aprende a driblar Ao estado Se possível Investimento Tá ligado Mas pague seus impostos É muito importante Você pagar seus impostos Você começou a fazer imposto de renda agora É De três anos Porque é quando eu precisei Tá ligado Caralho É quando eu precisei Passou a vida inteira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vitórias da quebrada Deve ser da quebrada Isso hein Da quebrada Isso aqui é da quebrada Ah o nome do canal O que pra você O que pra você É uma vitória da quebrada Várias vitórias Jamal não vai saber Porque ele é muito novo ainda Ele é da quebrada Caique já vai entender O que que você Nos seus 23 anos de vida Vê de vitória na quebrada Vitória na quebrada É Vitória na quebrada É ver menos a gente Entrando Não, não, não O que você vê Não o que você espera Que seja uma vitória Acho que é isso Que ele quis dizer né Não, vitórias na quebrada Não, vitórias da quebrada Coisas que aconteceram De boa na quebrada Acho que é isso Que ele quis dizer Não, eu vou falar Do meu tempo então O tempo que eu mais Fiquei na quebrada Antes de trabalhar O que que você viu Que você olhou e falou assim Caraca isso daqui Isso daqui é 10 Pra quebrada Da turma que andou comigo Menos a gente Andando pro crime Menos a gente Entrando pro crime É, cada vez tá menos Só que isso Isso é verdade Só isso que eu consigo ver É não ser a geração de agora Das pessoas que tá lá de agora Mas pelo menos Da minha linhagem assim É Foram poucos que se desviou Eu vejo isso também Eu vejo menos Eu vejo a biqueira mais vazia Porque o pessoal Tá indo pro 71 A biqueira era mais cheia Quando eu era mais novo Na época era bem mais Bem mais cheia Bem mais Tanto que parceiro meu Já entrou pro tráfego E tudo mais Hoje eu vejo a biqueira Bem mais vazia O que eu vejo de vitória Na quebrada é o seguinte A quebrada tá se tornando O centro O que que eu quero dizer com isso Quando eu mudei pra cidade Tiradentes Tá ligado isso Ó, o Kaique tem 23 Eu mudei então Há 25 anos atrás Eu mudei pra cidade Tiradentes A gente só tinha 3 carros Fusca, Brasília Filicombe Tá ligado O mercadinho O mercadinho Que lá Era comum vender o pão No Como é que fala No Descia uma Kombi Vendendo pão Tá ligado Descia uma Kombi Vendendo pão É Você não tinha Você não tinha restaurante Você tinha boteco Eu não chamo isso de restaurante Hoje você tem restaurante Na quebrada você tem restaurante Na quebrada você tem hamburgueria Na quebrada você tem banco Mano, o banco O banco mais próximo O banco mais próximo Tava depois da satélite Olha isso Tá ligado? Naquela época Na nossa quebrada Era um Bradesco Então Era um Bradesco Que tava, mano Na... Quase chegando Na Jacopé Esse bagulho que eu tô falando É firmeza Eu assisti o podcast Os caras falando Os caras falaram Mano, há 20 anos atrás Quando ladrão Era ladrão Porque era assaltante de banco Era assaltante de banco Tanto que Não tinha banco Nessa periferia Não O banco mais próximo Ficava longe É Banco mais próximo Era ou Guayanazes Ali da cidade de Tiradentes Ou você tinha que ir até Guayanazes Ou você tinha que... E Guayanazes assim Colado na estação Não tinha um Guayanazes Longe da estação Era o Guayanazes Colado na estação Que era um centrinho Ou você tinha que ir em São Mateus Mas próximo da gente Tinha um na Haguebe Quase no... Então tipo assim Ter banco Na quebrada Ter área de lazer Céu Céu Que eu sempre falo dos céus Tá ligado? É... Deixa eu ver... Eu acho que é isso mano Área de lazer Teve bastante também Coisa particular Coisa particular Cabeleireiro Cabeleireiro E cabeleireiro assim Cabeleireiro top Porque eu lembro que Quando eu mudei Pra cidade de Tiradentes Quem era cabeleireira mano Era uma garagemzinha Minúscula Tá ligado? O... E olha lá E olha lá Era uma cadeira E uma manicure Tá ligado? Era muito precário Era muito precário Aí a galera começou a investir Começou a se investir Na quebrada Hoje mano Você consegue morar na quebrada Eu não digo sem precisar Sair de lá Porque os empregos vão ser Meio ruinzinho Tá ligado? O que falta hoje Pra quebrada É a empresa O dia que as empresas For pra quebrada O centro esvazia Eu conversei com o Matheus Isso daí O centro esvazia Trabalha na Construjar Se eu não me engano É uma distribuidora gigante A Construjar Se eu não me engano Só na Tiradentes Tem 5 mil pessoas Trabalhando a Construjar 5 ou 10 mil Eu não sei agora Mano Daí você vem Empilhadeira Turno de dia Turno de noite Turno de noite Gente de estoque Gente de lá de cima Gente que vem Mas essa empresa é onde? Na Tiradentes Ah na Tira mesmo Ela pegando Passou o tobogã Virei esquerda E ela fica lá N Uns pedaços lá Ah certo Entendeu? Ele falou Mano tem muita gente Da Tiradentes Muita, muita, muita Eu falei Agora imagine Tipo imagine 5 construjados Dentro da Tiradentes É Tipo dentro Tem espaço pra fazer Tem vários terrenos Com certeza Agora eu falei Imagine 5 Porque o shopping Já tá chegando Não é shopping Mercado É aquele A porra de um mercado Eu fiquei muito puto Quando eu vi aquilo É um mercado tipo shopping É um mercado tipo shopping Mas vai dar emprego pra caralho É Já vai dar trampo pra caramba Agora imagine mais 3 desses Vai aumentando os espaços Vai colocando É emprego pra porra Mano Querendo ou não Tá chegando Ó eu vou te falar mano Eu acho que no dia que colocar Que os caras fizerem alguma coisa Onde vão Onde for As empresas pra lá Tá ligado? Desse dia em diante O centro esvazia bonito Ninguém vai mais querer ir pro centro Porque você tem tudo mano Tudo Tudo Você tem churrascaria Na quebrada Você tem Você tem Você tem Abriu uma churrascaria lá Luide Seu arrombado Abriu uma churrascaria Do lado do açougue Que abriu esses dias Carai Que tá do lado do hortifruti Que tá do lado do hortifruti Cadê? Cadê essa porra? Tá ligado? Aí ele vai falar assim Tá vendo? É o Lula É o efeito Lula Faz o L agora Faz o L agora Negão Não mano Mas assim Assim A quebrada tá bem diferente Isso não A maioria das casas É de alvenaria A maioria não Vai 99% Alvenaria E 80% Não 80 não Aí eu já digo Uns 70 60 70% Já tem reboco Do lado de fora Que teve uma época Que era assim Teve uma época Que a maioria Não era de alvenaria Depois a maioria Foi de alvenaria E depois a maioria Não tinha reboco Do lado de fora Por dentro Tava bonita Mas por fora Tava lá Os tijolos Baiano Tá ligado? Mas hoje em dia Assim mano Eu fico feliz Pra caralho Vendo Caso do Guinho É portão automático Aí ó Tá vendo? O Guinho Cadê que o Luide Fala do Guinho? Mó playboy Dentro da periferia Tem mais dinheiro Que o Luide Tem mais dinheiro Tem piscina Tá ligado? Tá fazendo uma piscina Na casa dele Em plena tiradentes Tá ligado? Vai comprar a casa Da sogra Só pra fazer Um estacionamento Tá ligado? O Ronaldo Mandou aqui ó Dois conselhos Que eu gostaria de dar Não usem drogas Porque droga Ferra a memória O outro eu esqueci Abraço Família É o conselho Monarque É o conselho Monarque Ô mano Monarque se fodeu Vamos falar do Monarque Eu acho mancada Não falar dele Eu só não vou rodar O vídeo dele Só não vou rodar O vídeo do Monarque Antes de falar do Monarque Só pra encerrar aqui O assunto Tem um anão Da quebrada Um anão Da quebrada Foda Tem um mano Que é anão Lá da nossa rua Acredita que ele Tá internado Faz 20 anos Jura Juro mano Que ele tá esperando A alta Ah toma Puta piada bosta Ai Deus do céu Ah não mano Ele tá esperando Ficar de alta Puta piada merda Agora aquele carinha Do Ticketalk Vai falar Que a gente tá fazendo Capacitismo Sei lá como é o nome Que ele chama Sei lá Tem um mano Aquele mano Que parece o MC Daniel Que subiu com o Lula Tá ligado Ele faz uns vídeos No Ticketalk Sério Por que É caralho Agora o MC Daniel Lá dos capacitistas Vai fazer um vídeo Nosso agora Ô o Negão Fez um vídeo Falando Não sei o que Ai Tá ligado Aí ele vai falar assim Olha aqui Filho do Negão Não pode falar Negão Porque Negão Não é politicamente correto Entendeu Vamos lá Cadê que que era Que ia falar aí mano Eu até esqueci Caralho Ah Monarque Monarque Vamos falar do Monarque O que que aconteceu Pra quem não sabe O que que aconteceu Com o Monarque mano O Monarque Tá praticamente Excluído da internet Tá ligado Ele não pode postar No Twitter Ele não pode postar No Youtube E no Youtube Foram até atrás Do canal de cortes É Tá ligado Ele não Ele não pode postar No Instagram Não sei se o Monarque usava Mas provavelmente Tá ligado Provavelmente vetaram Mas o Twitter Eu via que ele tweetava toda hora Entendeu No Twitter E em todas as redes sociais Tá legal mano O problema do Monarque Tá ligado O problema do Monarque É o seguinte É que ele é boy É isso mano O Monarque O Monarque não sabe mano O Monarque viu Porque o Monarque é Não o Monarque é boy O Monarque é boy Só que ele é um boy Ele é um boy Ele é um boy da humildade É o boy da humildade É o boy da humildade E ele fica contra os caras Que é graúdo Tá ligado É mano Os caras Supremes Tá ligado Ele fica contra o Supremes E ele viu O mesmo dos caras Que ele tá contra Censurar Dezenas de gigantes Da internet Isso mano E ele achou Que os caras iam olhar pra ele E ia falar Ah mano Mas ele não tá errado Nas reivindicações dele mano Ele briga por uns bagulhos Que é certo Tá ligado O problema O problema O problema mano É que ele tá tacando Pedra no gigante E o gigante Não tá sentindo as pedras Mas na hora que o gigante sente Mano O cara é maior do que ele Caiu pai O que aconteceu com o Monarque Não Maiores do que ele Acho que ele Acho que ele ainda era maior O Figueiredo ainda é maior do que ele Não não O Monarque ainda é maior Mas o que que é Maior Mas aí o que aconteceu Na política não O Figueiredo só é Comentarista Kaique Eu tô falando maior em números E o Monarque só é um doido Maior em números Carai Você tá falando maior como? É então maior em números O Monarque O cara do Figueiredo Dava mais acesso do que o do Monarque Pai eu acho Será? Mas o Monarque tá sendo cancelado Desde o flow Kaique É isso que eu quero que vocês entendam O Monarque não tá Se ferrando agora O Monarque tá se ferrando Desde o flow Ah mas o Monarque é teimoso O que que acontece O que que acontece Tá ligado Como eu vejo essa situação O Monarque não passou uns perrengão Tá ligado O Monarque não passou uns perrengão Porque o Monarque ele tá Desde quando a internet era mato Então ele já começou a fazer Um dinheiro muito novo Ele já começou a fazer Um dinheiro muito novo Então ele sempre teve Num patamar de vida A pampa É diferente de mim É diferente do Igor É diferente de tantos outros aí Só que como Por exemplo Eu vou dar um exemplo Pro Monarque Aliás vou dar um exemplo Pra vocês O exemplo que eu dei pro Kaique Quando a gente tava conversando Sobre o Monarque Eu falei assim Kaique Eu te ensinei a tomar enquadro Não te ensinei Kaique? Não Eu ensinei o Kaique Não falando sério caralho Eu ensinei o Kaique A tomar enquadro Tá ligado E eu falei pra ele assim Falei Kaique Um dia os caras vão te abordar E aí é uma moeda Jogada pra cima Tá ligado Você tanto pode ser abordado Pelo policial que tá a pampa Como você pode ser abordado Pelo folgado Todos os dois Todos os dois Você vai tratar do mesmo jeito Tá ligado O cara falou encosta Você encosta O cara falou documento Você puxa o documento Entendeu O cara falou bota a mão na parede Você bota a mão na parede Entendeu Independente de onde você esteja Você pode tá mano Na frente da sua casa Na frente da sua casa Na frente No portão da sua casa Como você pode tá entrando Perto de chegar na firma Como você pode tá na rua Voltando Da balada com seus camaradas Como você pode tá Você vai fazer isso Sabe por quê? Você vai fazer isso Tá ligado? Você vai fazer isso Porque esse é o melhor jeito De você sair bem dessa situação Entendeu? Esse é o melhor jeito Você tem que sair bem dessa situação Só que quando você vai ver Quando você vai ver ali No furor da lei Ali mesmo Como é a abordagem Certas coisas que eu mandei O Kaique fazer Ele não precisava fazer Ele podia ter reivindicado Podia ter falado Não, não vou mostrar meu RG Tá ligado? Tem certos bagulho Que você não precisa fazer Aí agora assim Kaique É o cara tem o aparato do Estado O Estado Deu uma arma pra esse cara E deu um poder Na mão desse cara Você vai querer levar uma Com esse cara? Você é pobre, mano E quando você é pobre Você tem que pensar Dez vezes antes de fazer Alguma coisa Aí onde tá a diferença Pro Monarque O Monarque nunca passou Por esses bagulhos Então agora O Monarque tá entendendo O que é agora Tomar um enquadro E dizer Não vou dar o meu RG E pegar o policial folgado Porque se ele pega O policial a pampa Ele fala Beleza, então vamos Pra delegacia Averiguar Se ele pega o folgado É um tapa na cara O que aconteceu Com o Monarque agora É literalmente O tapa na cara Tá ligado? Então, tipo assim Você tem que saber Você tem que saber Os limites da coisa Eu, por exemplo Eu, por exemplo Eu nunca chamei Por exemplo Lula de ladrão Nunca Por quê? Porque eu sabia Que um dia isso ia dar bosta Tá ligado? E eu lembro Eu lembro como se fosse hoje Eu lembro como se fosse hoje Eu assistindo o Pingo nos Is Tá ligado? Isso, quando o Pingo nos Is Era lá Parecia Era com aquela câmera horrorosa Ainda, tá ligado? Quando o Jovem Pan Ainda tava só rádio Eu assistindo o Pingo nos Is Eu lembro até hoje Do Marco Antônio Vila Falando assim, ó A partir de hoje Eu posso te chamar de ladrão E você não pode me processar Porque você foi preso Tá ligado? Você foi preso Condenado Julgado Pronto Então daqui pra frente Eu posso te chamar Por quê? Porque antes disso Ele podia ser processado Então o medo do processo Não me deixava chamar o Lula De ladrão O medo do processo O medo de Porque O que eu entendi Desde sempre É que Não é um jogo por dinheiro O jogo político brasileiro Não é um jogo jogado Pelo dinheiro É um jogo jogado Pelo poder É um jogo jogado Pelo ego Então você chegar Quando você chega e xinga um ministro Tá ligado? Na sua casa Não dá nada No seu protesto Não dá nada Na sua rede social É outros 500 Na sua rede social O seu alcance É gigantesco Tá ligado? Então você não tá provocando Só o que Você tá provocando O ego desse cara Tá ligado? E quando você provoca O ego desse cara É você olhar pro policial E falar assim Você não tem o direito De fazer isso comigo Nessa hora Você tá provocando O ego do cara E quantas vezes Eu falei isso pra você Né Kaique? Falei ó mano Você tá na madruga Ou você tá de dia Mano Não debate Fala real Da onde você veio Vim de tal lugar senhor Da onde Pra onde você tá indo Estou indo Para tal lugar senhor Até o ladrão Sabe disso Né Kaique? Quantas vezes eu não falei isso Até o ladrão Sabe disso Kaique? Até o ladrão Sabe que ele tem que Falar desse jeito Então mano O que acontece Com o monarca É o seguinte Ele não entende ainda E outra O que é pior Essas coisas que estão Acontecendo no Brasil São uma parada mundial Eu lembro que eu Conversei isso com ele Até uma vez Falei mano Essa parada é mundial Significa que o cara Lá na Europa agora Ele tá olhando E falando assim Carai ó Deu certo lá no Brasil Hein? Tá ligado? Tem uma galera Que tá até gostando E tá até ó Carai Espera aí Esse cara tirou O influenciador Do tamanho do monarca Das redes e tal E deu bom? Deu bom Tá ligado? Ah então acho que dá Pra gente fazer isso aqui Na Inglaterra Ou no Reino Unido Ou no Portugal Não sei onde Nos Estados Unidos Já é mais embaçado Mas daqui a pouco Consegue também Entendeu? Então mano Às vezes você tem que Tomar cuidado De até onde você pode ir Tá ligado? Eu mano Sou um cara Que critico muitas coisas Mano Só que eu critico assim Eu penso 10 vezes Antes de falar E o monarca falava Do coração Hein? O monarca não falava Como alguém que só Quer ganhar like Esse é o louco do monarca O monarca falava Real que tem muita gente Aí Que não tá falando Do coração Tá xingando igual O monarca Tá ligado? Mas o cara tá falando assim Ah Tô ganhando like Tô ganhando pix Tô ganhando super chat Tô ganhando isso e aquilo Aí o cara tá xingando Pra caralho Tá ligado? O monarca não mano Aquele monarca Que vocês veem É No podcast Ele é fora do podcast Né? Não Kaique É o bagulho mais louco Sobre o monarca É isso Ele não é duas pessoas Ele não é Como é que se diz? É... Não, mas pra mim Ele vacilou mano Lógico Pra mim ele Parece uma criança mimada mano Lógico que vacilou Ele vacilou mano Isso é maldade Eu conheço o monarca e tudo mais Ele vacilou Ele vacilou Ele vacilou pra caralho Ele vacilou mano Mas ele se comportou Como uma criança mimada Irmão, você tem uma palavra forte É Você tem uma mídia forte Que ele tem mídia Os tweets dele batiam tipo 50 mil likes E pra cima de 500 mil visualizações Os tweets Então você tem uma mídia forte Então se você guardar certas palavras Porque você sabe o que vai acontecer O que aconteceu com todo mundo Com você Pra você continuar a sua mensagem Continuar trabalhando Mas tipo assim Nem que seja igual O meu pai trabalha Pegando mais leve Pegando mais leve Porque hoje o jogo É isso mano Hoje o jogo é jogado assim mano Ah Kaique Mas aí ele vai ser Não, não Não existe Hoje o jogo é jogado assim mano Ou você joga assim Ou você vai pra outro país E joga o jogo deles Você tá no seu carro O cara manda em costas Você não vai falar em porquê É Não existe Tá ligado Você tem a razão De falar o porquê Você tá na razão De falar assim Ô porquê o senhor me parou Mas foi o que eu te ensinei Kaique Não Falei mano Não encosta Tem um maluco Com canhão apontado Pra tua cabeça Tu vai mesmo perguntar Pra ele porquê Se ele fosse o primeiro Tá ligado Se ele fosse o primeiro A ter acontecido isso Eu ia falar Porra Mas eu vejo Eu vejo um bagulho No Monark Diferente dos outros Eu vejo um bagulho No Monark Diferente dos outros Que é o seguinte O Monark Tá ligado Ele tá Ele tá guerreando Por uma parada Que tá no coração dele Tá no coração dele Aquilo Tá ligado E eu vejo os outros E os outros é o seguinte mano Os outros é Eu tô guerreando Porque isso tá me dando Inscrito Isso tá me dando Seguidor Eu gosto do Monark Eu gosto do Monark Eu gosto do Monark Porque assim Eu conheço uns malucos Que são duas caras Tá ligado E o Monark Eu sempre defendi Não foi Kaique Eu sempre defendi Porque o Monark Tá falando a real Do coração dele mano E olha o bagulho Que ele tá arriscando Pelo bagulho Que tá no coração dele Isso é muito forte Tá ligado Isso é muito forte mano Eu tenho vários bagulho Que eu penso aqui Às vezes eu vou fazer um tweet Às vezes eu vou fazer um tweet Nessa hora Tá aqui ó Na minha mão Tá o celular Pra eu fazer um tweet Na outra mão Sabe o que tem? Na outra mão tem Aluguel Na outra mão tem Aluguel da minha casa Aluguel do depósito Tá ligado? Tem as minhas contas no banco Que podem ficar retidas Tem as minhas redes sociais Que podem ficar retidas Tá ligado? Tem a vida dos meus Que estão próximos a mim Que pode ser Que pode ser vasculhada Vai achar alguma coisa? Não vai achar nada Mas mano Olha o puta constrangimento Que é isso? Que que é uma federal Batendo na Tiradentes Seis horas da manhã Caique O que significa isso? Três, quatro carros Da Tiradentes Três, quatro carros Da Federal Três, quatro carros Preto Seis horas da manhã Tá ligado? Encosta Abre a porta O que que significa Você tá aqui Tá federal do nada Mandar desligar os bagulho Aqui Falar encosta Desliga, desliga Desliga Você tá ligado? Então eu tenho que Eu tenho que pôr isso na balança O Monarque Não tem isso O Monarque Quando o Monarque Faz essa medida O Monarque fala assim Mano O que tem no meu coração É mais pesado Aí ele cata o celular E pum Ele manda o que tá No coração dele Porque se você falar assim Monarques O Monarque lucra com isso Lucra aqui ó O Monarque só teve prejuízo Mano Prejuízo irmão O cara tinha o maior podcast Do Brasil Pá pau ali Com o pó de pato Aliás maior né Depois que o poder Depois da merda É Não Mas vai na mesma linha Vai na mesma linha Porque até as suas opiniões Hoje Você tem que segurar Mesmo não arrumando Treta com o STF Mas as suas opiniões Você tem que saber segurar Começa no Perde aí Fude Perde não sei o que Perde não sei o que lá Porque o cara falou A parada que tava No coração dele Você tá ligado Aí mano Aí é onde você começa A pensar Porque assim Depois do Monarque Nego começou aqui Já tá batendo No pessoal de esquerda Também Pá Não sei o que Tá ligado Mas o que eu sempre falei Pro Kaique é o seguinte Mano O bagulho é um jogo De ego irmão O bagulho é um jogo De ego Não é um jogo De poder É um ego É igual os polícia É igual os polícia Todos os polícia Que eu entrevistei aqui Os caras Os caras Era tudo É youtuber Foi os primeiros A ser brecado Você tá achando Que o Monarque Foi o primeiro A ser brecado Não foi Foi os polícia Tiraram dos polícia Os canais de youtube Tiraram Botaram os polícia Pra fazer os trampos Nos lugar cabreiro Tá ligado Brecando Até as vezes O segundo trampo Dos caras Que é aquilo Aquilo né mano Porque os polícia Também tinha um monarque Que eu não vou falar O nome dele aqui não Mas deixa quieto Tá ligado Mas os polícia Tinha um monarque também Tinha um monarque lá Só que esse monarque Acabou ferrando Com todos os polícia Tá ligado Esse monarque Acabou ferrando Com todos os polícia Então tipo assim mano Os polícia Foi o primeiro A ser brecado Os polícia Já foi um aviso Porque tudo ego 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 Porque o cara PM Tava sendo mais conhecido Que o secretário De segurança Você colava num pico O secretário de segurança E um PM O PM era cumprimentado Porque ele tinha um canal Onde o cara assistia Os bagulhos dele Tá ligado Com a inteligência Com a inteligência Tá foda Com a inteligência Que ele tem Tava na cara Que ele tava Na contagem regressiva Pra cair as paradas dele Tava Não Tava Ele só tava esperando Cair o Twitter Pra entrar de férias Não é possível mano Entrar de férias É foda Tomar no cu mano Já tinha caído A porra do canal dele O Twitter era o próximo mano Ó o Davi falou tudo O Barbosa e o Felipe São prova disso Que eu tô falando Ele falou mano Na cabeça dele Já que já vai cair o Twitter Eu vou falar tudo Barbosa e o Felipe Barbosa é foda O Barbosa O Barbosa e o Felipe São um exemplo disso mano Tá ligado Então tipo assim mano O que eu admiro no Monarque É o que eu sempre falei Que eu admiro Falo mano O cara pode tá E o Barbosa tinha um podcast Da hora né mano Que é o paritroca ideia Puta podcast da hora Aí é o bagulho Que é o seguinte mano Você tá falando a parada Que é do seu coração Você botou na balança ali Você fala assim Negão A minha liberdade De poder falar Ela é mais forte Do que esse preju Que eu vou tomar E já vinha tomando Há mil anos Ou seja Ele não fez isso Porque Como outros Que eu tô ligado Que fez pra ganhar o hype E hoje aí tá pagando De quietão aí Tá ligado Você acha que ele não Tá ganhando um hype Ele não queria fazer Por hype também Porque ele ganhou Bastante hype Quando ele começou A falar Ah mas e o lucro Onde tá o lucro Da Rumble Hã? Da Rumble Kaique Você tá comparando O dinheiro que o Monarque Tá ganhando da Rumble Com o que ele tava ganhando Com o Flow Caralho Ele não falava isso É tipo comparar O meu canal maior Com o canal do Jamal Porque ele tinha B.O. de nazista Não tinha B.O. com política Então ele tinha B.O. De abrir a boca Pra falar demais Abrir a boca Mas o bagulho que ele falou também né Não tinha a ver com o político Mas você tá vendo Onde eu quero dizer Mas antes disso Ele já tava já vindo De um cancelamento Atrás do outro Esse só foi a pá de cal Em cima dele Mas ele já tava vindo De uma atrás da outra Ah pai Eu não vejo também O senhor passa muito pano Pro Monarque Ah não é passar pano Eu não vejo isso Como passar pano Olha como o pai fala Olha os B.O. cabreira Em cima do Monarque E o pai fala O Monarque só fala Uma coisa que vem do coração É você tem que ter coragem Pra fazer isso Você tem que ter coragem Pra fazer isso Porque eu conheço Se fosse eu No lugar do Monarque Ele não estaria falando Não Você ia falar que você é burro Porque você é pobre Meu filho Não Você Por muito menos Eu diria que você é burro Você comprou a TV E eu falei que você é burro Se eu tivesse dinheiro Ele não ia olhar pra minha cara E ia falar Caramba O meu filho perdeu as redes sociais dele Porque ele tá falando Com o coração dele Mas você Eu também ia falar Ah o Kaique é um animal Você é pobrão Kaique Kaique é um burro Você é pobrão Então o senhor mama rico Eu falei que você é um animal Porque você comprou a TV Então o senhor Você gosta de rica então Não cara Mas eu entendo os bagulhos Eu sei uma coisa Chamada proporção Passar pano pra quem é rica Tu tá vendo O pai tá começando Passando pano pros boys Tá passando pano pros boys Antigamente De tanto carregar prédios De tanto carregar os prédios dos boys De tanto ir no shopping moca Agora o senhor tá gostando de playboy Porque antigamente Lembra quando o pai era com o boy Isso aí é louco tio Boy não sei o que Não sei o que lá Não pode confiar Não pode confiar Não mano Mas ó Esses bagulho assim É foda mano Tá ligado Porque você tem que ter bom senso Tá ligado E pra mim E pra mim Não E pra mim o bom senso Ele vem junto Do coisas que você já viveu Tá ligado E coisas que você conquistou Tem gente que eu tenho dó Tipo assim Você já entendeu o jogo mano É igual o Ice Blue fala Tem uma arma apontada pra sua cabeça Você já entendeu o jogo mano O jogo é esse O sistema é esse Ah mas Não não O sistema é esse É igual eu mano Eu comento Eu comento tudo que eu comento Mano É baseado no sistema Tá ligado Eu comento baseado no sistema Quando o polícia Apontou a arma pra minha cara Mandou o descer da minha moto Olhou a minha moto Falou que ia levar a minha moto Eu não podia fazer Você sabe quem entende o sistema bonitinho Quem? O podpá É O podpá Ele surfa no sistema O podpá entende o sistema bonitinho Mano O Igão falou Bonitinho Fala o que eu quero Ou ganho dinheiro Ou ganho dinheiro Exatamente Foi aqui ó Aqui a balança Aqui a balança Aqui a balança Fala o que eu quero Fala o que eu quero Ou ganho dinheiro Aí ele olhou pra trás Ganho dinheiro Aí fez assim ó Ele viu que ele tava saindo do perrengue É Tá vendo? É por isso que se fosse você no lugar do Monark Ia falar que você é burro Aí ele olhou pra trás assim Nem fudendo Volto pra esse perrengue que eu tava O Monark tá aqui ó O Monark começa num patamar aqui Depois ele vai no flow e tal Começa a ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro O patamar dele fica aqui Aí ele começa a ter um monte de problema O patamar dele vai descendo E ele vem pra cá Pra onde já era grande E o Kaique tá aqui ó Tá ligado? Tá menos mesa Tá menos mesa O Kaique tá tipo aqui ó Tá ligado? Então se você tá no lugar do Monark Eu ia falar Você é burro pra caralho Aí o cara que tava num podcast Tá ligado? Agora não Ele deve ser muito playboy né Muito, muito boy É de investimento ele Os caras falaram Mano, se hoje você ficar pobre Como que você começa do zero? Aí tipo assim Ele ficou pensando Ele, mas pobre como? Pobre como mano? Aí os caras, pobre mano Pobre, pobre mano Ele pobre, sei lá Tipo, pobre que tem uma HB20? Nessa hora mano Nessa hora eu falei Esse cara não sabe Que vai ser pobre O cara não faz ideia Que vai ser pobre Pobre como? Tipo, que mora na aclimação? Tá quase no cambucir Aquele que tá chegando A morar no cambucir Aí fodeu Não tem isso que é patórica É capaz de ele morar Não tem como vencer dali Bem isso né O cara, pobre tipo o que? Tipo, aclimação? Você tá falando Tipo Não, não, não Tiradentes Não Que? Metrô? Tiradentes Cidade Tiradentes O fundão, filho Ali é game over Capaz de ele morar Ali é game over, filho Ai caralho Essa foi foda, mano É isso, mano Eu admiro o monarca Mas nem fodendo Eu faria o que ele faz Porque eu Mano Depois que eu conquistei Umas paradas E tô querendo conquistar Os planos que eu tenho Na cabeça, filho Eu não posso retroceder não Tá ligado? Eu não posso retroceder não Tá ligado? É foguete No meu caso O foguete não tem direito De dar Não é o foguete Da Lomansk não O meu só vai Eu não tô em condição De voltar não, tio Tá ligado? Ai meu Deus do céu Esse final de semana passada Eu fui dar um salve Nos moleques Da onde eu trabalhava Tem dois lá Que ainda sobrou Também sobrou Porque é parente dos donos Um é filho O outro é sobrinho Aí nós fez um rolê Por lá mesmo Comeu uma feijuca Por lá Ficou trocando uma ideia Tomando uma cerveja Aí os caras Tavam lembrando Do dia que nós levou E o quadro, mano Mano, pai Tipo assim Eu e o moleque Que às vezes Não pensa o que faz na vez Eu e o Monarque Tá ligado? Aí eu e o Monarque Tá dentro do carro O Monarque é o meu parceiro Que trabalhava comigo, né? E ele tá dentro do carro Ele vê uma viatura, pai Ele viu a viatura Aí o que que ele faz? Ele passa tranquilo Assim, pá Chega até a cumprimentar Ou ele vira uma rua E acelera Ah, ele virou a rua E acelerou Puta que pariu, mano Mano, eu já Eu Aí até eu ia querer enquadrar ele Aí até eu, mano O pai vira piru Não, eu ia virar piru Ia falar Vambora Vamos enquadrar Até eu ia querer enquadrar ele Engraçado Que desgraçado Ele ainda morou na Tiradentes Por um tempo, mano Ai, caralho Aí, mano A viatura virou Eu lembro que, mano A viatura foi, mano E eu falei Por que que você tá acelerando, mano? Ele falou Mano, eu não sei Eu não sei Eu falei Para, tio Para, para Para que já era Os caras tá atrás Nós parou, mano Eu lembro que quando nós parou Eu achei que nós ia levar um tiro No meio da favela, mano Que nós parou Parou Tipo, não sei de onde brotou Duas viaturas Que eu acho que já tava rondando Que os rocãs passaram o rádio Aí parou os rocãs Sabe quando os caras Tipo Parece que os caras tá com o megafone Levante as mãos E saia do carro Sério? Sério Aí os caras Sai do carro Sai do carro Levanta a mão Mano Foi o meu inquadro mais texto Que eu já levei na vida E eu saí De boa Tá ligado? Eu saí suave Falei, mano Acho que eles não vão atirar aqui, né? Coloquei as mãos pra fora do carro, né? Quando sai de quebrada Lógico Você não leva esse tipo de inquadro Mas você já sai Senhor, estou colocando as mãos pra fora Senhor Vou colocar a mão no Senhor Posso abrir a porta? Não, não É assim, filho Não, é tipo assim Quer sair vivo é assim Saí, ó Eu falei, ó Aí os caras Os caras Deita no chão Deita no chão Eu ainda lembro que ele Que eu tava com uma blusa branca, mano Aí eu deitei no chão Ele Entrelaça os dedos É Aí ele Tá armado? Aí eu falei, não tô, senhor Ele Tem a droga no carro? Falei, não tem, senhor Aí ele falou Você tá envolvido com crime? Qualquer coisa do tipo? Eu falei, não tô, senhor Então por que que você correu? Levanta aí, mano Aí levanta aí, mano Aí o cara Esse é os mais merda, né? Era uma montaninha Não, você tomar um enquadro Por causa do que tem um merda Junto com você É foda, velho Era uma montaninha Aí o cara revistou a montana E o Júnior E o Júnior Mó Eu acho que ele tem, tipo Ele fica meio afogado Ele quase tá, tipo, chorando Qual é que é? Crise de ansiedade Acho que é o nome Isso, isso Crise de ansiedade Aí ele ficou assim A polição Olha pra mim e fala Eu não sei Aí o policial revistou tudo Não tem nada não, Steve Aí os caras falaram Aí os caras falaram Puta, mano Aí duas viaturas saíram fora Só ficou zocando Os caras Nós vamos bater por aqui Nós vamos andar por aqui Os caras saíram fora Aí nós lá Vocês correram por que, mano? Aí eu falei Senhor Pra te falar a verdade, senhor Eu acho que ele Tirou o pé muito rápido Da embreagem E o carro O carro meu Que cantou o pirião Mano, nessa hora Ele me pegou pelo colarinho Aí ele falou Repete o que você falou Aí eu falei Senhor, pra falar a verdade Eu não sei porque Ele correu não, mano Ele, ah, entendi Aí ele E foi Aí revistou Ele falou Só que aí E deixou ele de lado Não, ele deixou Porque ele falou Mano, eu vou falar com esse Que tá inteiro Vou falar com esse Que tá inteiro Só começou a trocar Uma ideia comigo Só que tipo assim Eu sou gelado Pra essas paradas Eu não tenho medo, mano Não sei por que Eu não tenho medo Eu não devo nada, né E eu fiquei trocando Uma ideia pro policial Aí o policial falou Mano, eu falei Mano, pra falar a verdade Eu não sei não A gente tava voltando Da festa Aí não sei porque Ele resolveu correr Se não fosse eu Ele ia continuar ainda Mas como eu gosto De viver, né Eu mandei ele parar Já desci do carro E vamos desenrolar Aqui nas palavras Se não der Você desenrola do seu jeito Mas tem como a gente sair Pô, a gente trabalha Aqui na avenida E tudo mais Só foi ele que se assustou O pai dele é o dono da loja Montanha tá no nome dele Aí já comecei a falar um monte O policial Caramba, mano Ele mora onde? Eu falei Moro lá no Tatuapé, senhor Ah, tinha que ser E você? Você é de lá também? Eu falei Não, eu sou da Cidade Tiradentes E da Cidade Tiradentes, mano? Eu falei É, mano Ele Caramba, lá é quebrado, hein Eu falei É, lá é quebrado, hein Você já assaltou por lá? Qual que é? Já fez uns trampos? Eu falei Não, nunca fiz não, senhor Não gosto disso daí, não Desde pequeno Eu trabalho aqui na loja Lembra tudo que você trabalhava? É maravilhoso agora Você tem que responder isso Não, não, eu trabalhava aqui Não foi agora, não Ah, tá Eu tava contando da época Seu registrado lá, pô Ele Caramba, mano Por isso você troca umas ideias assim, então? Já tomou vários enquadros Aí eu falei Não, toma até pouca, pô Troca ideias assim Porque, sei lá Meu pai me ensinou a respeitar e tudo mais Conversar de boa Ele Ah, entendi Você tem pai? Você tem pai? Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Aí ele já fez O único também O único Aí eu com a mão pra trás, assim Ele Ah, demorou Calma aí Eu vou vir aqui com o Billy Como que vai ser aqui E eu já volto aí pra conversar com você Ele não perguntou se o seu pai era do tráfico, não? Seu pai, ele é o traficante? O que ele faz lá? Ele é um 6x7 Ele é tráfico Qual que é Qual que é o ramo de trabalho dele? Você vai pra onde agora? Eu vou cortar o carro Hoje em dia Hoje em dia eu fico na dúvida Do que que eu falaria Se eu fosse Tomar esse enquadro Não, pega a visão Eu tomei já enquadro Dois enquadros Uns dois ou três Quando eu trabalhava aqui O último que eu tomei Foi quando prenderam minha moto Aí quando prenderam minha moto Eu desci, mano Nossa, eu desci Eu tava todo errado, velho Quando eu trobei os vocadinhos Porque, tipo assim No Natal A gente tem o costume De tirar as placas da moto É Pra dar uns rolês sem capacete É uma ótima ideia É uma ótima ideia Quando eu perdi Eu era muito otário Eu gostava de fazer isso Poxa, eu chamo umas menininhas As menininhas que... Mas o lacre Elas querem saber Tipo, dane-se o lacre Ah, que lacre, pai Dane-se o lacre Nós colocamos o lacre depois Com o arame, mano Não tem... Não, eu sei Mas é que o lacre tem um lacre Não, não, não É por isso ele se chama lacre Você tá falando do lacre? É, porque ele não é preso na lata No caso da minha Eu colocava embaixo do banco Não, eu tô dizendo Mas ele não é preso na lata? Não, não é preso no Paranama, não Ele é preso na placa Só na placa? Você dispara a fusa da placa E o lacre tá preso na placa Entendeu? Ah, é? Não é que nem do carro? Não Do carro ele tá preso no carro Não, não, não Então, pra você tirar Você não pode chegar e tirar Você tem que ir no Detran Na placa, não Na placa, certo Aí, firmeza, tirei Aí, mano Fui levar uma mina Mano, não tem polícia nessa rua, velho Não tem, eu trombei logo dois rocãs vindo, mano Quando eu trombei dois rocãs vindo Foi o tempo dela descer da moto Quando eu olhei pra trás As rocãs já estavam voltando Puta merda, mano Quando as rocãs já estavam voltando Ela falou E agora? Falei, não, só entra pra casa E agora? Vai pra casa que aqui Falei, já entra aí Melhor perder só a moto Não, porque a infirmeza Eu ligo, acelero, já era É Aí os caras vão Aí eu falei Já vou até aliviar Vou ficar parado Te enquadrou de moto parada? É Eu falei Vou ficar parado pra ver se passa a batida, né? Passou a batida O policial, do jeito que eu tava devagarzinho Parado assim na moto Ele falou Desce da moto Aí eu desci da moto Mas eu já sabia que ia levar ali Quando eu desci da moto Eu olhei pra moto, mano Olhei pra cara do polícia Eu falei Ixi, aqui não tem como negociar não Tem como conversar aqui não Negociar que eu falo conversar Desci da moto Encostei na parede Encostei Pá, fiz os procedimentos Me revistou Falei, e aí, mano Por que que sua moto tá assim aí? Começou a falar um monte Aí falou Falei, você trabalha do que? Vagabundo? Eu falei Trabalho com meu pai Seu pai faz o que? Que merda Eu trabalho com meu pai Eu trabalho com meu pai Dá a impressão que você não trabalha E que o seu pai te sustenta Porque quando você trabalha com seu pai Você fala assim Senhor, eu sou Eu trabalho pro meu pai Eu trabalho pro meu pai O meu pai, ele tem um canal Sei lá, meu pai tem uma Uma barraca na feira Mas você diz assim O meu pai tem tal coisa E eu trabalho pra ele Agora você meteu Eu trabalho pro meu pai Se eu sou um policial É vagabundo Vagabundo Coitado do pai dele Às vezes nós podemos ser pedreiro É um gesseiro, pô Mas aí você diria Eu sou pedreiro, senhor Trabalho com o meu pai Calma, calma, calma Mas você manda Você trabalha com o que? Eu trabalho com o meu pai Não, ele perguntou se eu trabalho Ele falou Você trabalha? Aí eu falei Trabalho pro meu pai Ele e seu pai trabalham do que? Foi nessa hora Foi emocionante Nessa hora Nessa hora você tem que escolher Entre Nessa hora eu falei Dono de ferro velho Loja de informática Dono de ferro velho Vamos tentar o YouTube Vai que ele curte o canal E me libera, né? Aí eu falei Meu pai tem um canal no YouTube Aí ele Como é que é? Meu pai Esse é o cara que assiste Globo Esse é o cara que nem liga pra YouTube Ele só assiste Globo Meu pai tem um canal no YouTube Canal no YouTube? Eu falei É, ele tem um canal no YouTube E como que é o canal do seu pai? Eu falei Alessandro Santana Aí ele com a mão assim Alessandro Santana? Aí eu falei Puta, ele conhece, mano Mano, não tem esse canal não Ô, Billy Puxa aí Alessandro Santana aí na internet Aí eu falei Puta Aí o cara puxa no Google Aparece um médico Que tem um médico Com o nome Alessandro Santana Aí ele puxou Ele disse Eu conheci daqui? Eu falei É Ele, caramba, cadê você? Aí eu falei Eu apareço no outro canal E como que é o outro canal? Aí eu falei Eu sou seu pai Nem pra ele falar a resposta certa Que é Canal, eu sou seu pai Não Tá só Eu sou seu pai Não, eu sei Mas você não pode dizer Eu sou seu pai Porque o cara falava Você é meu pai Porra nenhuma Não Aí ele Aí o outro que tava Do lado dele com o celular Canal, eu sou seu pai? Aí eu falei É, eu sou seu pai Ele acha que nome que é esse, mano Aí ele começou a pesquisar Aí, Billy É ele mesmo, mano Aí tava uma foto nossa No resenha, até na capa Cara, caramba Vocês falam do que? Aí a pergunta é logo essa Vocês falam do que? Eu falei, mano É, no canal Seu pai variáveis, né Assunto que vier na CC Política E no canal maior dele Política, né Ele, então seu pai gosta de política? Ele é político? Eu falei, não Ele só gosta de comentar sobre política Ele comenta sobre o que, mano? Que tipo de política? É, que aí é a moeda Jogada pra cima Aí eu falei, mano Aí é a moeda jogada pra cima Pra ver se ele vota Lula ou Bolsonaro A probabilidade é Bolsonaro Você teria que ser muito azarado Pra trobar o policial Lula Aí eu falei, mano Política do lado do Bolsonaro, né Exército, polícia Exército Logo eu, hein Exército, polícia Polícia E o que vem com arma O que vem com arma O que tiver arma, ele tá falando O que tiver arma, ele tá falando Aí, ah, não Aí sim, mano Aí, seu pai vai votar no Tarcísio, mano? Ele nessa época tava... Foi no Tarcísio que ele tava falando? Nessa época tava Tarcísio Tava Haddad Você foi agora na hora do Tarcísio Sei lá Você perguntou o que o senhor ia votar E eu joguei um genérico Que eu votava no Bolsonaro também Aí ele falou Caramba, mano Mas aí, mano Te falar aqui, mano Aqui não tem jeito não, mano Aqui nós vamos ter que levar Aí deu vontade de falar Vai tomar no cu, mano Você me segurou 10 minutos Pra explicar do que que eu trabalho Conversou comigo Fez uma amizade pra falar Que vai levar a minha moto Gostou? Se inscreveu no canal? Se inscreveu no canal Aí ele, mano Aqui a gente vai ter que levar Falei, pô Aí eu tentei chorar Falei, pô senhor Mas eu nem arrasto, mano Só vi nem vambina aqui em casa, mano Ele, por que que sua moto tá assim então? Falei, porque eu caí, mano Ele, você caiu Caiu a placa Eu caí, é foda, né? Caiu a placa Caiu o capacete Caiu Caiu o escapamento Caiu tudo Quando você caiu Uma puta queda Aí ele, mano Você vai ter que levar, mano Eu falei, demorou Aí ele falou Ah, então é isso mesmo Então vamos fazer a papelada Fiz a papelada lá E eu falei Hoje, eu nunca mais tomei um enquadro Depois que eu Depois que eu virei só youtuber Só youtuber mesmo Que eu saí da sucata Porque até hoje eu fico E como eu ando com a perua ainda na rua Eu sempre fico com isso na cabeça Falei, mano Onde é que os caras me enquadrar com a perua? Eu sou o quê? Eu sou sucateiro? Ou eu sou youtuber? Não, quando eu tomei um ali em cima Tá ligado? Eu fico sempre nessa Quando eu tomei um ali em cima na academia Eu falei que eu era Que o senhor tinha o ferro velho Ele falou que tinha o ferro velho? Porque até eu explico Às vezes eu to cansado, mano Porque o youtube você tem que explicar O ferro velho você só fala É só ferro velho Eu fui na praia Aí eu fiz amizade com o moleque Que é vizinho lá Vizinho da casa da minha mãe Aí ele, caralho Você trabalha com o quê? Aí eu falei Puta, mano E agora? Ferro velho ou youtube? Aí eu falei Ah, youtube Vai que ele entende já, né E já vai rápido Youtube Mentira Você vai vir dar dinheiro, mano? É, aí o cara quer saber tudo Quando ele fala dar dinheiro, pai Aí você vê que o cara já não entende nada Ele chamou a mina dele Ele chamou o sogro dele O sogro dele assistiu o senhor E ficou lá palestrando Quando eu conheço uma mina Ela fala Você trabalha com o quê? Eu falo Não, meu pai tem uma loja de informática Loja de informática? Ela, sério? Eu falei Sério, lá no Cambuci Você faz o quê? Eu falei Não, eu tô na gerência da loja, né Eu fico lá cuidando de tudo lá E meu irmão trabalha Meu irmão já é mais balcão, né Eu fico mais na contabilidade Na contabilidade, o computador Ela me falou uma peça de computador Ela sabe de computador? Caralho, mano Ela me arrumou o meu computador Você tem tal peça? Tá ligado? Você tem uma memória lá? DDR3? Tá ligado? Você tem um processador? Já falei que trabalhava no ferro dele Deixa eu ver outro aqui Cadê? 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 Cadê aqui? O Lucas tá perguntando aqui Vocês viram a série da Vandinha? Tá ligado? Eu vi e é excelente É, não tive vontade É muito boa É muito boa Eu assisti Sériis que eu assisti E séries que eu estou assistindo Assisti Vandinha É muito legal Gostei Parece que eu sou uma putinha Gostei A série da Vandinha é da hora É muito putinha, né, mano? A série da Vandinha é da hora, mano Eu não sei por que só a dança ficou famosa Eu também Eu não sei por que Por que tanta gente fez a bendita da dança? Você assiste o Vandinha? Você é o quê? Uma putinha, mano? Vandinha é da hora, velho Sério da hora E eu estou assistindo agora do... Puta, mano Deixa eu botar aqui na HBO Porque senão eu não vou lembrar, mano Você assistiu Alice in Baderland? A segunda temporada? A segunda tá chata, hein, mano Nossa, velho A primeira é tão da hora, irmão A primeira é muito louca A segunda, ó, mano Puta bagulho chato, velho Que tweet, caralho Não é tweet, não Eu assisti até o final, velho Você assistiu, mano? Ô, na moral Eu assisti Doído, doído Assisti a segunda temporada Em dezembro, quando saiu Eu consegui assistir só até o sexto Aí eu falei, mano Vai se fuder Eu não consegui assistir esse resto, não Virou o ano Quando eu não tinha nada pra fazer Aí você deu um boi Aí você deu um boi pra série Quando eu não tinha nada É Doom Patrol Doom Patrol, tá ligado? Patrulha do Destino Que eles chamam de Patrulha do Destino Mano, é muito louca Essa série aqui é da hora, velho De todas as séries que eu já assisti Da hora De todas as séries que eu já assisti Do ano passado pra cá Do meio do ano pra cá Que eu falei, caralho Essa série eu vou indicar pra todo mundo De tão, tão boa que é essa série É Jack Witcher, mano Aquela que tem na... Ah, essa é boa, hein? Vai tomar Essa é muito louca Sem lacração nenhuma, mano Essa é muito louca Muito louca Sem lacração nenhuma Essa é boa, mesmo Piada velha, tá ligado? Aquelas piadas antigas Bateção pra caralho Tipo assim, o cara não tem medo de bater Porque hoje em dia O Valentão tem medo de bater Ah, não, hoje em dia os caras tem Não, não Ele bate sem dó, mano Ele bate sem dó Ele não tem medo de sangue Que hoje em dia os caras Não saem mais sangue dos caras Mata sem dó na impiedade Puta série boa da puta Dogfather Melhor série que eu assisti Dogfather of Harley A melhor série Eu sei que é velha Ah, é sobrenatural Você assiste a primeira temporada Você assistiu todas É sobre Super Sobrenatural É super natural Não, em inglês é supernatural Tá ligado? É que ele abrasileirou Como tá escrito em inglês Mas em português ficou sobrenatural Tá ligado? É, sobrenatural Breaking Bad Breaking Bad Eu acho que é a melhor série Que eu assisti até hoje Às vezes eu tenho vontade De pegar ela de novo Break in Pred Já assistiu o Breaking Bad? O único Ó Os dois primeiros episódios São embaçados Que é meio Meio longo assim Que você Fica Tá Essa série não vai dar em nada Mas mano Você passou os dois primeiros episódios Mano Você vicia Você vicia assim De falar Mano Acaba um episódio Você já quer colar no outro E assim vai Breaking Bad É excelente É a melhor série de todas Tem Eu assisto muita série Que os caras vai pro espaço Então The Last of Us Saiu agora Só que eu vou esperar Sair todos os episódios Primeiro episódio é da hora Eu vou esperar sair todos Eu não joguei Você jogou né Kaique? Você teve Playstation The Last of Us? Já Eu não joguei Então Pra mim Eu vou entrar Com a visão Do cara que tá assistindo Um filme de zumbi Eu também Tá ligado? É eu vou entrar com essa visão Não vou entrar com a visão De quem jogou Nunca vi graça Botou também não mano Eu jogava no Play 2 Eu joguei Não achei graça Todos os filmes são uma merda Naquela época não tinha muito jogo bom No Play 2 Picking Blinders mano Eu assisti E esperava muito mais Do jeito que o Kaique falava Tá ligado? Eu esperava muito mais Eu posso desconfessar Acho ela meio arrastada Chata A Cleide assiste A Cleide assistiu até o final Cleide assistiu tudo Posso falar uma coisa? Eu fiz mal marketing Do Peaky Blinders Mas eu nunca assisti Kaique vivia falando Caraca rapaz Você já assistiu Peaky Blinders mano E não sei o que Série muito Aí eu fui assistir Falei mano Quando a série me dá vontade De ir pulando Tá ligado? Pra ver cadê a ação Pra mim já morreu Isso não tem no Jack Weaver mano No Jack Weaver É no Jack Weaver O cara acorda com a ação mano No Jack Weaver não tem isso não O cara vai dormir E tem ação mano É Jack Ryan É Jack Ryan Aquela da Amazon Deixa eu ver É Ryan Tem outra Que ele é o russo É não Não Jack Ryan É Ryan É agora Aqui não tem Amazon Prime né O Ryan é a nova Não é? É no outro computador No outro computador que tá Na Amazon tem uma chamada Jack Que até que o carinha que fez Não as duas são da Amazon Fez The Office Eu não lembro o nome da série As duas são da Amazon As duas são da Amazon Jack Weaver é da Amazon É da Amazon também? É da Amazon E Jack Weaver é o que lançou agora Que o cara é um espião americano Que vai lá É não Na verdade já lançou Lançou agora a segunda temporada Ah isso É a primeira temporada é da hora A segunda tá arrastada pra caramba Tá ligado? Já tá Já tá meio chata A segunda eu não curti tanto não Ó O Guto Ignis mandou aqui Fala negão Guto aqui Seu inscrito e instrutor Ah não O instrutor de tiro mano Da hora É o instrutor de tiro Gutão Negócio tá louco pro mundo das armas Em várias demissões em clubes Que eu trampo Tá foda É porque agora Agora acabou Acabou Desarmamento Acabou 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 Pode arrumar um Pode fazer um buraco aí Tá ligado? Pode fazer um buraco Botar numa Acabou Daqui a pouco os caras vão atrás Dos Airsoft também mano É Jack Ryan mesmo mano Jack Ryan É um Sei lá A primeira temporada é cheia da hora A segunda tá arrastada Chata Ele não lançou agora O Jack Ryan Não Ele lançou agora a segunda temporada Caramba Ó Série boa também mano Que eu assisti agora Deixa eu ver Alice in Wonderland A gente já falou né Ah Mano Série horrível Série horrível Série boa É a da Tem lacração Mas é boa É a da Arlequina Com a Com a Era venenosa Da hora mano Da hora mesmo Principalmente quando elas dão uma trepada Tá ligado? Da hora Agora Série horrível É a da Velma Tá ligado? Horrível Horrível Ô mano Horrível De um jeito Que te faz Se sentir mal De tão ruim Que é mano Velma do Scooby Doo Por que tem uma série só dela? Fizeram uma série só dela Tipo uma série É aqui ó Essa série aqui ó Que eles Eu tenho Scooby É ruim Mas é ruim assim De um jeito De doer o olho Mano é um ruim de doer o olho É um ruim de doer o olho Ah The Witcher The Witcher também Tá zoado também Ah uma série boa Uma série boa Que saiu O The Witcher né Que nós falou O The Witcher The Witcher é ruim The Witcher eu não gostei Tá ligado? Tem horas que dá vontade de dormir Mas a série que dá origem A The Witcher é boa Puta mano Como é o nome? Saiu na Netflix também Mano O pessoal vai lembrar agora mano Que é a série que tem o Os carinha lá E ela dá origem pro The Witcher É muito boa Muito boa Que é dos políticos americanos É boa Eu não lembro o nome Mas é boa também A série nem terminou mano Não Não É Suítes também Suítes é Suítes é maravilhosa Suítes é famosa Suítes é maravilhosa Tá ligado? Mas tem a Qual que é mano? Alguém me lembra aí É a série que dá origem A história de The Witcher Tá ligado? É tipo A série horrível Senhor dos Anéis Horrível Horrível A Sua Cidade de Anéis O do Game of Thrones Eu assisti She-Hook É aceitável She-Hook é terrível Tá ligado? Mas She-Hook não te dá vergonha ali Agora a série da Velma A série da Velma Você olha assim Você fala Mano Pra quê? Pra que fizeram essa série? Não Ela é racista Ela é racista Ela é homofóbica Tá ligado? Ela faz terror psicológico E ela é tipo A A A vilã? Não Ela não Ela é tipo É Não Ela é o padrão Ela deveria ser Ela é tipo A heroína Quem luta Contra tudo isso Tá ligado? Não Ela é indiana Tá ligado? Então como que ela é racista Se ela é indiana? Ela é muito Ela é muito racista Ela é racista com tudo Ela é racista Ela é homofóbica Tá ligado? Ela é tudo errado Ela é o estereótipo Da pessoa errada Mas que ao mesmo tempo Milita toda hora Tá ligado? Querendo ser a melhor Do que todo mundo Mas como que ela milita Se ela é racista? Pois é, né? Tá ligado? Como todo Como todo bom militante Tá ligado? Acaba sendo racista Entendeu? Deixa eu falar pra vocês aí Tá ligado? The Witcher A lenda do lobo Pessoal tá falando Mano A série que dá entrada A The Witcher É maravilhosa Agora The Witcher É um lixo Tá chata pra caramba Falar pra vocês aí Da PEC Certo? Serviço de entregas Mais rápido aí De São Paulo Os motoca que entrega Em São Paulo E Grande São Paulo E eu queria pedir pra você Que por favor Fosse lá no Instagram Da PEC Segue eles É muito importante Que você siga eles O arroba vai estar Aqui embaixo Que é arroba PEC Tá entregue Vai estar também O link Tá ligado? Pra você poder ir direto Então finaliza a live Já cola lá E é isso Muito obrigado aí Todo mundo que teve com a gente Aí mais uma semana Ó Jamal tá colocando O vídeo lá no canal Do Jamal O Kaique vai colocar Os cortes amanhã Aqui no canal Você vai entrar pra RP? É Fala isso agora Daqui a 4 minutos Ah GTA, RP Mano Muito louco né pai? Não sei Acho que eu preciso tirar Um final de semana Deixa eu tirar um final de semana Jogar Tá ligado? Por enquanto A única coisa que eu consegui ver É que os molequinhos pequenos Tá ferrado Mas sabe o que o senhor tem que fazer? O senhor tem que assistir Os Ui de RP Não dá pra o senhor entrar É que o senhor Não, mano Eu quero entrar Trocando ideia Desculpa aqui Mas eu acho O senhor entrou no jogo Achando que o senhor sabe de tudo É porque eu já vivi tudo Tipo, deve ser por isso Mas é que o senhor entrou na GTA Como o senhor já soubesse Como jogar esse GTA O senhor não queria ouvir Minhas instruções Estava ensinando pro senhor Como comprar um carro O senhor não queria falar O pai teve a moral O pai teve a moral De ir no RP E falar Pô, cara, e aí, mano Como que é esse jogo? Tô pensando em streamar Tô pensando em streamar E ganhar uma grana O cara pegou e explodiu O cara da facção Que é os caras mais Mais frescos que tem O pai chegou E xingou o cara da facção O cara pegou É os caras que mais seguem Falei, irmão, na moral Eu joguei o RP hoje Falei assim, irmão, na moral Fala uma parada pra você, mano Eu tô afim de streamar Nessa bagaça aqui E ganhar uma grana aí, mano O cara só deu um tiro O cara olhou pra minha cara E deu um tiro, velho Esse daí é louco O cara falou Esse daí é louco Juro pra vocês, mano Falei, mano Eu tô afim de streamar E ganhar uma grana, velho Eu ainda não tinha trocado de roupa Ó, o Giga Alonso mandou aqui Uma série boa é É Deus Se Que é um estranho no paraíso Essa eu não gostava não Arrastada até umas horas também, mano Tá ligado? Não esquece de curtir Compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Tamo junto aí E é nóis É nóis